Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Isabel, sou artesã, sou gaúcha. Hoje eu tô trazendo mais um vídeo pro canal de crochê, mas antes de falar sobre o vídeo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando agora no meu canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que eu posto, tá bom? Não esqueça do meu joinha, do comentário, quem puder assistir o anúncio, muito obrigada, tá bom? Então, vamos lá? Hoje eu tô trazendo a base desse tapete aqui, pra quem não sabe, esse tapete é o tapete rei da professora Mari Souza. Esse tapete é lindíssimo, gente, eu tô encantada. Só que eu tive um problema com ele, até eu estava comentando na live, o meu ponto, ele é um ponto apertado, mas nesse caso aqui ele ficou muito largo, eu tava fazendo com dois, né? E ficou muito largo, ele ficou criando uns babados, né? Ele ficou muito, muito embabadado. Eu tive que desmanchar todo e vir até aqui e diminuir. Em vez de colocar dois, eu comecei a colocar um ponto, né? Aqui eu tive que colocar dois, porque são dois pontos, né? E mesmo assim ele já ficou, tipo, querendo, né? Mas não vai ter como eu colocar um ponto aqui. Mas aqui eu fui diminuindo, gente. Eu tive que desmanchar todo e ele fazer de novo, tá? Eu creio que agora sim ele tá ficando, ó, assentado, né, gente? Porque eu queria que ele ficasse assentado, né? Sentado. Então, eu vim mostrar isso aqui pra vocês, tá? As gurias também me perguntaram qual é a cor, tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é o ferrugem, tá? Ele parece um laranja, mas é o ferrugem que eu tô usando. E esse aqui é o telha, tá, gente? É o telha, tá? É da Fial, tá bom? É o telha e o ferrugem. E eu tava fazendo esse outro aqui de baixo, ó. Esse aqui é o oval, né? Da professora Luisa Delu, tá, gente? Eu não coloquei bico de acabamento. Porque eu tinha esse marrom aqui e ele não deu, gente, ó. Ficou assim, tá? A princípio eu vou deixar assim. Eu não vou colocar bico de acabamento. Ele vai ficar assim. Eu não vou dizer pra vocês que eu achei maravilhoso, sabe? Mas ficou, né? Parece um peixinho redondinho. Mas tá bom, né, gente? Eu queria fazer um oval, né? E tá aqui. Ele não vai ter bico de acabamento, tá bom? Mas tá aqui, tá, gente? Aí eu fiz todinha ele em ponto baixo, ó. Todo ele, toda a volta em ponto baixo. E é isso daqui, então, tá? O vídeo de hoje. É só pra mostrar pra vocês, né? As gurias estavam me perguntando a cor que eu tava usando. E aí eu vim falar pra vocês isso daí. Eu não sei se com todas vocês vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo, tá, gente? Mas os dois pontos pra mim não deu. Então, ele ficou muito godê. Ele ficou muito, ficou muito feio. Então, eu tive que desmanchar e fazer de novo. Não sei quando que eu vou terminar. Aí eu quero fazer essas duas coisas. Depois do outro eu quero fazer invertido, né? Aqui eu vou colocar este e esse eu vou colocar, tá? Vou fazer dois, tá bom? E é isso daí, então. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida. Eu vou deixar o link da professora, né? Mário Souza. Esse é o Tapete Rei. Pra quem tiver interesse em fazer, ele tá muito em alta. Muito em alta. Ele é fácil de fazer? É. Só tem que prestar atenção, tá, gente? Prestar bastante atenção pra quem sabe como é que é a Isabel, né? A Isabel não presta atenção, fica participando de live, fica vendo o trabalho. E quando vê, ela erra tudo e tem que desmanchar, né? Fazer o quê, né? Isso aí faz parte, né? Qual é de nós que nunca desmanchou um crochê? E é isso daí, então. Que vocês tenham um ótimo dia, tá? E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Beijo. Ah, obrigado por quem assistiu até o final. Tchau.